Pois é, agora é hora de Claramente aqui no Vida e Saúde, o Dr. César Vasconcelos vai tratar de um assunto muito delicado, mas super necessário, o feminicídio. Tem muitas mulheres sofrendo, sofrendo até a morte e você vai entender melhor como lidar com a situação e o que fazer nesses casos. É agora no Claramente. Olá, o que é feminicídio? Feminicídio é o crime de morte praticado contra mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Tudo pode começar com paixão, juras de amor e felicidade e terminar em morte violenta da mulher. Vamos pensar agora sobre isso aqui no Claramente. 48% das mulheres agredidas declaram que a violência ocorreu em sua residência, pesquisas feitas pelo IBGE e PNAD. Segundo os dados do Instituto Avon de novembro de 2014, em parceria com Data Popular, 3 em cada 5 mulheres jovens sofreram violência. 77% das mulheres que relatam viver sob violência sofrem agressões cada semana ou cada dia. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por companheiros atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas, segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, dados de 22 de junho de 2016. Agora, vou dar uma pausazinha no feminicídio, deixa eu entrar no tema aqui rapidamente e eu faço com a pergunta e vou voltar para o feminicídio. A pergunta é, existe mulher violenta? Pelo fato de que a violência praticada por mulheres é bastante menor comparada com a masculina, ela não existe? Autoritarismo e violência feminina é ideia utópica, machista, preconceituosa? Num estudo intitulado A Violência das Mulheres, Supressões e Narrativas, Colline Cardi e Genevi-Provost, Mulheres Francesas, citam a antropóloga Marie-Elisabeth Handmann, que disse o seguinte, É necessário dizer que as mulheres não são menos violentas que os homens, simplesmente as causas da violência delas e as formas que elas assumem são usualmente diferentes daquelas dos homens e que o exercício da violência por parte das mulheres cai dentro das margens deixadas para elas pelos homens. Colline e Geneviève diz o seguinte, Quando pensarmos sobre violência feminina, devemos não somente estar interessados em exclusivas participações das mulheres em formas listadas de violência, mas também focar em mais formas sutis, mais microscópicas formas de violência. A violência, diz ela, pode pegar outros caminhos. No trabalho chamado Mulheres e Práticas Violentas, Silêncio e Desvelamentos, apresentado no Seminário Internacional Fazendo Gênero, na Universidade Federal de Santa Catarina e Florianópolis, em 2013, Cláudia Priori, professora da Universidade Estadual do Paraná, cita Elisabeth Badinter, que diz o seguinte, Do lado feminista, o assunto é tabu. Permanece impensável e impensado tudo aquilo que diminui o alcance do conceito de dominação masculina e da imagem das mulheres vítimas. Quando se fala disso, é sempre da mesma maneira. Primeiro, a violência feminina é insignificante. Segundo, é sempre uma resposta à violência masculina. Por último, essa violência é legítima. Elisabeth Badinter, rumo equivocado, ela diz que o feminismo e alguns destinos, nesse texto, lá de 2005, ela comenta sobre isso. A jornalista russa Kate Young, no artigo da revista Time, de 25 de junho de 2014, com o título seguinte, A Surpreendente Verdade sobre Mulheres e Violência, ela termina o texto dizendo assim, Se queremos que nossa cultura reconheça a capacidade das mulheres para liderança e competição, é hipocrisia negar e minimizar a capacidade das mulheres para agressão e mesmo maldade. É tempo de ver as mulheres como completamente humanas, o que inclui o lado negro da humanidade. Mas voltamos agora ao feminicídio. Num telejornal, uma mulher que atua na coordenação de programas de orientação da mulher vítima de violência, ela disse que o trabalho lá, que ela faz, envolve ajudar a mulher vítima de violência em três coisas. Primeiro, oferecer informação. Segundo, dar acolhimento na hora da dor. E orientar, terceiro, sobre onde a vítima pode ir para fugir do ambiente hostil. Mas será que o que ajuda a proteger a mulher de homens violentos é somente orientá-la contra os sinais de indivíduos agressivos, que indivíduos agressivos manifestam no relacionamento, a tempo dela poder escapar? Não será também necessário ela aprender a lidar com as suas próprias emoções para evitar cair em relacionamentos nos quais ela se torna vítima de violência? Quais são os sinais que denunciam que um homem é violento? Primeiro, tudo deve ser como ele quer. Ele é muito possessivo e ciumento. Ele quer controlar a mulher, não quer dividi-la com ninguém, nem mesmo com os parentes dela. Humilha a mulher diante da sua família e perto de amigos, destacando as falhas dela. Sente raiva por coisas bobas, é vingativo, expressa raiva de forma agressiva, humilhante ou ameaçadora. Os outros têm medo dele ou se sentem ameaçadas por ele. É comum a dúvida de mulheres, especialmente jovens, sobre terminar ou não terminar o namoro. Muitas relatam namorar no rapaz que dá sinais de ser abusivo, infiel, e mesmo assim elas ficam na dúvida sobre se termina o namoro. A justificativa, quando você pergunta a essas mulheres, em geral é, ah, eu amo muito. O amor não pode ser algo cego e só baseado em sentimentos. Esse conceito distorcido é visto em livros de romance e algumas novelas de TV. No amor maduro, deve-se usar a razão para pensar em como o relacionamento está funcionando ou se não está funcionando bem. O amor também tem que ser firme e colocar limites para abusos. E se eles permanecerem, tem que haver uma interrupção disto para a pessoa evitar sofrimentos desnecessários. Geralmente, a pessoa apaixonada fica com medo de romper e não vir a encontrar outra por quem se possa apaixonar novamente. Isso é uma ilusão e uma defesa que prende o indivíduo. A paixão que deixa a pessoa unida à outra que é abusiva e violenta pode ser mais uma dependência doentia e medo do que amor. Amor tem que ver com sentimentos, sim, mas na frente deles precisa ir o bom senso e a razão que avalia a realidade sem se deixar levar pela paixão. Um tipo de proteção que as mulheres potenciais vítimas de feminicídio ou outro tipo de violência necessitam é a proteção em relação à tendência delas mesmas de se deixar levar pela emoção como se o amor fosse a paixão. A paixão pode deixar qualquer um cego para a evidência de comportamento violento do outro. Mas o amor maduro, ele enxerga e também se protege. Então, comece a pensar nisso. Se você está vivendo, você mulher que está assistindo esse programa agora, está vivendo uma relação que você sente que o indivíduo tem sinais, está com namoro, sente que ele é violento, olha, toma decisão, proteja você, não se deixe levar pela sua emoção. Converse com ele, se ele não mudar, você vai romper. Ah, mas o que eu faço? Se eu amo tanto, não vou ter mais ninguém no mundo. Tem bilhões de pessoas, Deus tem outras pessoas maduras para lidar com você. Então, eu espero você aqui no próximo programa, claramente, paz e luz para você. Muito bem, agora é a hora de presente para você. Essa é a revista Fique Leve e você pode ter lá aí na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, de maneira gratuita. Olha só como é fácil, você pode acessar o blog, novotempo.com.br, Vida e Saúde. Logo na primeira página, você vai ver um bannerzinho com a revista Fique Leve, com esse logo aqui. Clica, preenche com os seus dados, vai com calma para você não errar nada. E essa revista chega para você em poucos dias. Olha, aqui tem conteúdo de saúde física, mental e espiritual e você vai se beneficiar demais, entendendo qual é o plano de Deus para a sua vida por completo. O que é que ele tem em mente quando ele pede para que você cuide da sua saúde lá na palavra dele? Tudo aqui, nesse material preparado por especialistas, diversos especialistas e ele pode ser seu. Esse material é incrível. E agora é o seguinte, a gente faz uma rápida pausa para o intervalo e na volta, o Dr. César volta aqui comigo para a cozinha dessa vez e a gente vai cozinhar, vai preparar, na verdade, uma salada e também esse suco que ajudam a limpar, que ajudam a manter, na verdade, os seus rins saudáveis. E a gente vai conversar ainda mais sobre saúde aqui. Não perde não, olha, vai estar legal demais. A gente já volta. A gente já volta.